Fala aí galera do YouTube, aqui é do canal Dicas Bacana, vamos continuar nosso vídeo aí sobre afogador, uns chamam de afogador automático, afogador eletrônico, essa pecinha que vai no carburador das scooters e das joggens e motorizada algumas, e é isso aí, dá um like se está gostando, compartilha, dá um comentário aí, essa é a segunda parte do outro vídeo, teve o primeiro vídeo, esse é o segundo, vou deixar o link aqui para quem não assistiu o primeiro, assiste lá que eu estou dando dicas desse afogador, o porquê ele não deve ser desligado, o porquê você não pode andar sem ele na sua moto, certo? Vamos para a vinheta, roda o vídeo. Falando aqui sobre o afogador automático, ele vai aqui, ele vai aqui, não sei se dá para vocês ver ali, ali tem um furo lá dentro, que é aqui, nesse tubinho aqui, onde entra a gasolina, e ali quando ele esquenta, ele expande a agulha, a agulha abaixa, ele fecha aqui, esse furo aqui, esse furo aqui, essa passagem de gasolina, e a gasolina não entra para dentro do carburador aqui, para fazer a queima, então essa é a função aqui do afogador, tem outros carburador que é diferente, esse sistema, mas esse daqui dessa sandal é desse jeito, ele desce ali, a agulha dele, fecha a passagem, quando ela está desligada, ela fica encolhida, e a passagem fica aberta, então ele fica afogado, quando ele esquenta, ele desce, tapa essa passagem aqui, esse duto, e a gasolina não entra para dentro do carburador, e não vai para a câmera queimar, correto? É isso aí pessoal, é assim que funciona, essa pecinha aí chamada, afogador automático, ou afogador eletrônico, como você preferir, é assim o funcionamento dele, se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha, assina no canal, e vamos que vamos!